A adesão à nova modalidade de retirada do FGTS, o saque aniversário, começou hoje. A migração não é obrigatória. Sabe a mais na reportagem de Ricardo Ferraz. Uma comemoração de aniversário com reforço no orçamento. A partir de hoje, o trabalhador pode optar por fazer saques anuais do fundo de garantia, toda vez que soprar as velhinhas. Ajuda bastante a gente, né? Hoje em dia, qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Os valores dos saques vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque. A tabela tem seis faixas e vai de 50% para quem tem até R$ 500,00 no fundo, a até 5% para quem possui mais de R$ 20 mil. Além disso, o trabalhador também vai poder sacar uma quantia fixa, com valores diferentes, para cada faixa. Para receber o benefício, basta comunicar à Caixa Econômica Federal. As retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Para que haja alteração na sistemática que o trabalhador está, ele necessariamente deve fazer uma opção pelo saque aniversário. Se não fizer nada, se o trabalhador não tomar qualquer providência, ele permanece na sistemática atual, que nós estamos denominando de saque e rescisão, sem qualquer alteração nos seus direitos ou nas hipóteses de saque hoje existentes. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque e rescisão. Mas terá de cumprir uma carência de dois anos. Por isso, a Caixa Econômica Federal recomenda estudar bem, caso a caso, antes de fazer qualquer modificação. Essa é uma decisão bem individual, que varia de acordo com a realidade de cada trabalhador.